Gente, vocês lembram dessa cliente super polêmica? Então, todo mundo perguntava como que era o crescimento, se ia ficar laranja, porque ela chegou deste jeito, vocês lembram dela? Foi um vídeo super polêmico que eu fiz aqui no meu Instagram, onde a cliente foi para um salão para fazer as mechas dela, né? E pediu um esfumado de raiz e a pessoa aplicou uma super clareadora no cabelo dela e abriu toda a cor natural, ficando esse fundo laranja. Isso acontece muito quando tem esse tipo de procedimento de esfumado com super clareadora, porque na hora ela pode até não dilatar o fio para não revelar a cor, mas sempre fica a laranja. Então, galera, primeiramente eu fiz aqui uma readequação desse fundo dela, que eu devolvi agora a cor natural para ela. Aí eu vou fazer um teste de mecha agora para ver como é que está resistente esse fio. Eu vou fazer um tratamento nele com enforcer para aí sim, a gente partir para uma nova cor, uma nova identidade para esse cabelo. E o processo básico de coloração, para a gente retirar essas marcações e na hora que esse cabelo crescer, como ela não tem nenhum tipo de branco, não vai ter nenhum tipo de raiz também, ok? Olha, gente, já fiz o fundo então, agora que já não tem mais a marca e ele já está acinzentado, tá vendo? E é por lá toda a cor natural dela. Eu estou usando o claro L'Oreal Code Cover, para coloração premium. Ela é própria para esse tipo de serviço, ela tem extra pigmentação fria. Então a gente tem que fazer uma limpeza de couro, olha, que é um processo um pouco mais delicado, olha, e ele abriu todo o manchado, claro, né, nem para me ajudar nisso, né, esse cabelo, mas está indo ali, olha. Mas hoje já está bem clarinho, estamos enxaguando a parte que já clareou o ponto que eu preciso, e deixando agir o restante, olha, a montagem está aqui, olha, são mechas que eu chamo de mechas crânianas, abri esse diante, olha, bem na raizinha, olha, bem no crânia mesmo. Olha, já está manchando um pouquinho, mas está indo, olha. Galera, olha, e aqui foi a primeira vez que eu retoquei, foi no dia da primeira correção que nós fizemos, ela saiu desse jeito, olha, já com o fundo acinzentado, com as mechas bem pontuadas, e agora, depois do retoque que eu fiz, pós-quarentena, o cabelo é bem mais longo, olha a cor como ele está, o cabelo permanece super saudável.